O programa Quarta Dimensão Ética e Educação para um Novo Milênio O verdadeiro significado da vida muitas vezes nos escapa Eu acho que não há uma pessoa sequer que não tenha pensado sobre isso durante o seu viver O significado do viver Você, telespectador, seguramente, muitas vezes já pensou sobre isso. Por que você existe? Por que você sofre? Por que você está aqui neste plano? Qual é o significado da tua vida, do teu viver? Qual é o significado da tua relação com a vida, com as pessoas? Como você pode administrar bem esse sentimento de adequação à vida? Me parece ser fundamental e muito pertinente que nós saibamos, pelo menos, responder em parte essa pergunta. Porque, de uma certa forma, há muitas respostas. Há respostas que nos chegam dos religiosos, há respostas que nos chegam dos materialistas. Há respostas que nos chegam de todas as pessoas. Cada um vai dizer uma coisa diferente, vai expressar um sentimento diferente, de acordo com a tradição, de acordo com o país, de acordo com os costumes, de acordo com os condicionamentos culturais. Mas, o que você sabe, telespectador, é necessário que não seja de segunda mão. É necessário que você tenha essa resposta dentro de você mesmo, que, aliás, é o único lugar onde ela pode estar, a essa pergunta fundamental. Quem é você? Quem sou eu? O que nós fazemos neste mundo físico? Se nós procurarmos as respostas a essa pergunta, iremos encontrar uma miria de soluções que, certamente, poderemos contestar também. É muito complicado, né? Porque vivemos num mundo cheio de recursos naturais, um mundo maravilhoso, um mundo de contrastes. Uma natureza maravilhosa, um mundo animal, um mundo das plantas, das flores, o universo em que nós vivemos é repleto de harmonia. Por outro lado, esse contraste nos leva a compreender também que há muita coisa a ser feita neste plano físico para que alcancemos a paz verdadeira que deve, que você deseja que exista, telespectador, a partir de você mesmo. Muitas pessoas me perguntam, Jaime, por que o mundo é assim? Por que há tanto sofrimento? Por que há tanta injustiça humana? Por que há crianças que sofrem inocentes? Por que o mundo se apresenta dentro desses padrões? Enfim, é natural que toda essa somatória de questionamentos nos cause assombro. Mas se nós verificarmos com mais delicadeza e tentemos responder essas perguntas não do ponto de vista das pessoas, não do ponto de vista das religiões, mas do ponto de vista de uma certa coerência interior, veremos que o fundamento da vida não pode ser outro a não ser o amor. O amor é a razão fundamental pela qual nós estamos todos vivos ou sofremos. Sofremos por amor e nos desesperamos por amor, nos angustiamos por amor, interpretamos mal o amor, confundimos o afeto com paixão, confundimos paixão com amor, enfim, nós não temos ainda neste nível de percebimento da realidade uma compreensão exata do que seja realmente o afeto. Mas nós, embora não tenhamos essa compreensão, nós necessitamos dele. Quem é telespectador neste mundo que não precisa de afeto? Mesmo os mais ínfimos animais microscópicos precisam de afeto. Na natureza, as plantas, as flores e no mundo humano principalmente. Eu tenho observado que nas residências, nas famílias onde existe pouco afeto há muita doença. As pessoas adoecem. Onde economizamos afeto ganhamos em doenças na mesma proporção. Quando não sabemos dar afeto, também estamos equivocados a respeito da finalidade da vida. Eu acho que um dos fundamentos assim cruciais da encarnação é aprender a dar afeto. se você é telespectador ainda, apesar dos teus anos de vida, apesar dos teus sofrimentos, apesar das tuas angústias, apesar dos teus medos, ainda não aprendeu a dar afeto, talvez agora seja o momento. Não espere desencarnar para que esse afeto possa vir à tona. o momento é agora. O momento é exatamente quando você pode administrar teus sentimentos e nesta encarnação, durante esta vida, aprender a dar afeto. Porque quando você aprende a dar afeto, telespectador, a resposta da vida pela qual você vive talvez não tenha muita importância. porque ela é pelo menos quase que totalmente respondida pelo amor. Fundamentalmente, o que nós fazemos neste plano físico, telespectador, é aprender tudo sobre o amor. Como dar amor, como receber amor, como expressar amor, sentimentos e afeto. esta é a única resposta saudável para mentes saudáveis ou para mentes violentas e desequilibradas. O caminho da vida está pela via de acesso ao afeto, à compaixão, à tolerância a todos os seres, indistintamente ao teu próximo. E tudo aquilo que vive ao teu redor é o teu próximo. Quando você está em paz com você mesmo, telespectador, você já está em paz com o próximo. Nós precisamos ser aquilo que nós queremos ver no mundo. Nós precisamos começar essa proposta de paz dentro de nós mesmos. Se a paz não começar em você, telespectador, ou em mim, ela não vai começar nunca na sociedade. Então, seja você um veículo desta resposta, desta paz, desse equilíbrio que você precisa ser. Esta é a resposta para o significado do teu viver. O amor. É por ele que você vive. É por ele que você transcenderá teus problemas e alcançará os limites, além dos limites provisórios, a paz que você tanto procura. o que você O amor. O amor. O amor. O amor. Legenda Adriana Zanotto